Olá, boa tarde, são 3 horas e 2 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no nosso estúdio. Ao meu lado já está o vereador Pedro Tourinho, ele que é o presidente da Comissão de Política Social e Saúde e também é médico, por isso que nós estamos o explorando tanto aqui, já está na nossa programação ontem com entrevista com a Mina, hoje mais uma vez agradeço então a sua disponibilidade, já que estamos vivendo uma coisa nova, nova para vocês também médicos, então aos poucos a gente vai tirando todas as dúvidas. Para a gente começar, essa distância é o ideal ou a gente está muito perto? É, bem, boa tarde, boa tarde aos espectadores da TV Câmara, um prazer conversar sobre essa situação do coronavírus aqui e é um bom momento para começar falando aqui sobre as medidas de proteção. Para uma conversa habitual, a distância segura é realmente de um metro, né? A porquê a distância segura, para as pessoas entenderem. Quando a gente está falando, a gente projeta, sem nem saber, pequenas gotículas de líquido da nossa saliva, que saem junto com o ar que sai dos nossos pulmões e isso sai num espécie de um spray, que fica aqui no ar com essas gotículas e essas gotículas, caso você esteja infectado, elas podem conter partículas do coronavírus, podem ter aí alguns coronavírus e se você estiver a menos de um metro, você acaba compartilhando das gotículas que outras pessoas produzem durante a fala. Essa distância de um metro é a distância estimada que essas partículas conseguem, vamos dizer, flutuar antes de cair, de serem puxadas para o chão pela gravidade. Se a pessoa estiver tossindo, essa distância é um pouco maior, porque na tosse existe uma projeção forçada, né? E aí sai... Com força vai mais... Um jato. Com força esses jatos vão até dois metros, tá? Mas então, para o dia a dia aqui, para uma conversa normal, o ideal é uma distância de um metro e isso é uma dificuldade muito grande para nós, a gente sabe, porque a nossa cultura é uma cultura da aproximação, do abraço, da proximidade, né? As pessoas se sentem até às vezes ofendidas. Eu estava fazendo um teste com as pessoas esses dias, né? A pessoa vinha conversar comigo, eu... Ia dando um passo para trás. Eu organizava. Aí eu dava um passinho para trás. Aí a pessoa dava um passinho para frente. Eu dava um passinho para trás. A pessoa fala, pô, o que está acontecendo? Você está me estranhando? Tem algum problema? Não é nada disso. É que nós estamos tentando garantir que as pessoas estejam a uma distância que é segura, para que a gente não dissemine o vírus, não contraia a doença de forma totalmente evitável. Você aí de casa que está nos assistindo tem alguma dúvida? Mande o WhatsApp para nós. Está aqui, ó. Na minha mão, o WhatsApp. Está aí na sua tela também. Olha o telefone. 978-29-3776. 978-29-3776. Este telefone vai ficar aqui na sua tela. Então, conforme eu e o Pedro Torinho conversamos, surgiu alguma dúvida, pode mandar para a gente. Torinho, nesse momento, acho que é importante a gente entender que algo grave que está acontecendo é uma pandemia em todo o mundo. Só que, ao mesmo tempo, a população não pode entrar em pânico. Como é que você vê isso na nossa sociedade? A população está desesperada? Está desinformada? Algumas pessoas ainda não estão levando a sério? Olha, nós temos um problema, mais do que tudo, de desinformação. O que aconteceu? Nessas últimas duas semanas, aconteceu a chamada Batalha dos Áudios, né? No WhatsApp, em que a gente teve médicos que falaram A, médicos que falaram B, gente que diz que é médico e nem a médica que falou C, gente prescrevendo remédio da vizinha, do amigo, do papagaio, do colega, para tudo quanto é problema. O WhatsApp realmente criou, mais uma vez, como já tem sido característica do WhatsApp em momentos de tensionamento, quem viu as eleições de 2018 sabe disso, uma rede com imensa capacidade de difundir fake news, desinformação, etc., junto com a informação valiosa também. Essa que é a questão. E muitas vezes a informação valiosa se perde nesse oceano de confusão. Então, de fato, a gente começa a ver alguns sinais do pânico das pessoas e eu quero aqui ajudar as pessoas a diferenciarem o pânico da cautela e da precaução. O que é o pânico que a gente tem que evitar, pessoal? O pânico é quando a gente começa a tomar medidas absolutamente irracionais, que não tem respaldo em nenhuma das orientações que têm sido feitas sobre como as pessoas devem se comportar. O pânico é ir no supermercado e fazer uma grande compra de comida, de papel higiênico, de desinfetante, etc., e tal, quando, na verdade, a gente não sabe como é que vai progredir esse processo e a gente tem certeza absoluta que esses itens, se cada um comprar o que compra habitualmente, não vão faltar. Não tem nenhuma indicação, nenhuma orientação de nenhum agente público que fala para as pessoas fazerem isso. Já a precaução é o quê? É adotar as medidas que estão sendo recomendadas como medidas de prevenção para o contágio, sabendo, sim, que é um quadro grave, que é um problema que vai matar muita gente, especialmente se a gente não fizer o trabalho adequado de prevenção e evitar que esse quadro se dissemine rápido demais. Isso é a precaução. Então, nós precisamos trabalhar para que o que impere na cabeça das pessoas seja a precaução. Não quer dizer que as medidas que estão sendo propostas como medidas de precaução são medidas simples, elas são medidas de alto impacto na nossa vida. Elas incluem a redução do contato social, é suspender casamento, aniversário, batizado, velório, todas as atividades, shows, eventos culturais, teatro, cinema, todas as atividades que a gente poderia habitualmente fazer junto de outras pessoas, churrasco de fim de semana, qualquer reunião, pessoal, qualquer reunião com 5, 10 pessoas, já é um momento em que o risco para contrair o vírus está aumentado. Então, evitar esse tipo de aglomeração, não estou nem falando de coisas maiores, essas daí nem se fala, e ao mesmo tempo, entender que a hora é a hora de reclusão, de ficar na boa, quieto. sair de casa é para as coisas que são, vamos dizer, inadiáveis, as coisas que a gente não pode evitar, como, por exemplo, trabalhar, a gente não tem como, a maior parte das pessoas não pode substituir o seu trabalho pelo home office, feito o ministro falou, quem pode substituir o trabalho pelo trabalho dentro de casa, o trabalho no escritório pelo trabalho dentro de casa deve fazê-lo, mas quem não pode vai ter que pegar ônibus, vai ter que andar pela cidade, fazer isso com cuidados básicos de higiene, do que a gente chama de etiqueta respiratória, como, por exemplo, tentar manter essa distância de um metro, a gente sabe que no ônibus atualmente isso é impossível, inclusive, por isso a gente quer que as viações não reduzam os seus contingentes de ônibus circulando, mas também que façam a higienização das mãos, porque o contato é uma forma muito importante de contração dessa doença. Vereador, você está falando sobre transporte público, sobre ônibus, a gente recebeu algumas imagens, peço até agora para a gente mostrar, porque este é um problema que tem acontecido realmente, as pessoas estão indo trabalhar, estão indo, para quem não tem carro vai fazer compra, olha aí as imagens que a gente está vendo. Transporte público completamente lotado, a mão ali, uma muito próxima da outra, o ônibus está cheio, então assim, isso é algo inevitável. Tem uma proposta de emprego lá, vou ter uma entrevista de emprego, vou pegar o transporte público, ele está cheio. E aí, qual que é a recomendação? O que eu tenho que fazer? Vamos lá, essa é uma hora em que o prefeito Jonas Donizete tem um papel central e essa Câmara aqui também. O que foi feito em vários países do mundo que conseguiram até controlar o coronavírus para a questão do transporte público? Primeiro, as empresas foram orientadas a mudar os seus horários de funcionamento, de modo que não vai ter o mesmo horário de pico. Shopping já mudou isso, igual a minha galeria, do meio dia às oito da noite. Exato, muda, porque aí os funcionários que vão trabalhar não vão pegar o mesmo ônibus que a turma que está indo cumprir outras funções, sete da manhã. Só isso já desafoga, já esvazia as lotações um bocado. Para além disso, isso é uma tarefa que aí sim a Prefeitura tem que estabelecer com a Transurc, com o oligopólio das empresas de ônibus, para que as empresas e a Prefeitura façam sistematicamente a higienização dos ônibus. A cada poucas horas, os ônibus devem parar, devem entrar alguém nos ônibus com um antisséptico, como então pode ser álcool, pode ser uma solução com água sanitária, que mata o vírus, uma solução com cloro, portanto, e passar isso nas cadeiras, passar nas barras de apoio, em todas as superfícies de contato. Por quê? Porque as pessoas têm que saber que esse vírus transmite pela respiração, feito nós falamos aqui a questão da nossa distância, mas ele transmite mais ainda pelo contato. O vírus, um coronavírus, estudado há algum tempo atrás, antes até do Covid, foi demonstrado que ele sobrevive, por exemplo, numa barra de aço, ele sobrevive 48 horas. Numa placa de madeira, 4 dias. Num pedaço de papel, 4 dias. Numa placa de vidro, 4 dias. É muito tempo. É muito tempo. Então, uma pessoa que tem o coronavírus, que está com a mão contaminada, segurou a barra, se não for feita a higienização, aquilo ali vai contaminar a gente pelas próximas 48 horas. Exato. Da mesma forma, encostou no vidro, pá! Pô lá, encosta no vidro, são 4 dias. Então, o que foi feito com eficácia, com sucesso, foi a higienização sistemática dos veículos de transporte público. Essa é uma questão que nós estamos apelando às empresas de transporte público, para que comecem a executar essa tarefa em parceria com a Prefeitura, para que os ônibus não sejam grandes mecanismos de difusão do coronavírus. Nós estamos recebendo muitas perguntas, então agradeço. O telefone está aí na sua tela, olha aí, 97829-3776. Já vou começar a descarregar aqui, vereador, então, porque são muitas perguntas. Mariana Campos, do Guanabara. Sabonete bactericida é mais efetivo que o normal? Não. Sabonete bactericida, feito no nome já diz, mata mais bactérias. O que nós estamos lidando é com um vírus, que é o coronavírus, que é facilmente morto pelo sabonete normal. O que você tem que fazer é aplicar a quantidade adequada de sabão na sua mão, fazer uma bela espuminha na tua mão na hora de lavar, lembrar de lavar entre os dedos, lavar atrás das mãos, na frente, lavar as unhas, lavar o polegar e lavar o punho. São 20 segundos o período da lavagem e a gente deve repetir essa lavagem todas as vezes que a gente tiver contato com as mãos, com qualquer superfície. Lembrar disso sempre. Toquei a parede, toquei o negócio. Então, assim, são mudanças, mudanças que a gente tem que instituir no jeito como a gente se comporta. A gente tem uma vida muito solta. Mudança de hábito. Mudança de hábito. A gente encosta em tudo, pega tudo, apoia na parede, segura no braço da cadeira, encosta na mesa do colega. Um pouco mais de contenção, neste momento, pode ser crucial, determinante. Vamos lá, então, mais uma. Fernando Camargo, de Sousas. O coronavírus é propagado nas piscinas? Porque tem cloro, tem tratamento, tem muitas academias. É a preocupação do Fernando. Ó, já me perguntaram muitas vezes essa pergunta das piscinas. O tratamento com cloro é eficaz para matar o vírus. Então, em que pese a gente achar que as academias todas têm que fechar, porque eu estou falando de academia no sentido mais amplo, lugar onde tem máquina, onde tem esporte e tudo mais, que as pessoas vão, às vezes, inclusive, compartilhar os mesmos equipamentos ali na hora de malhar. E aí, esses equipamentos são absolutamente propícios para transmissão. Você está suado, você está ofegante, a respiração está forte, está projetando partícula no ar. O ambiente costuma ser fechado. Então, tem mil motivos pelos quais as academias são ambientes propícios para a transmissão do coronavírus. Agora, as piscinas não têm tanto esse problema, tá? Ainda assim, se a piscina estiver cheia, se a piscina se mantiver aberta e, por conta disso, muitas pessoas estiverem indo e voltando, chegando, também vai virar um sítio de contaminação. Até porque é os objetos que você citou, cadeira para entrar na piscina. Isso, tem a barra de metal para entrar e subir na piscina, entendeu? As bordas da piscina. A piscina em si, não, então, mas o que está em volta. O que está em volta, sim. Então, assim, na verdade, é um problema, né? Em que pese a piscina não ser um sítio tão problemático, o fato da gente se deslocar até a academia, circular nos ambientes, entra no vestiário, vai tomar banho. O vestiário é um lugar fechado, onde circula muita gente, onde se toca nas paredes, onde se toca na pia. Então, assim, infelizmente, a ideia é que a gente realmente fique um pouquinho mais recluso e evite esse tipo de coisa na medida do que for possível. Mais uma pergunta, vamos lá. Vitória Batista, duas perguntas. A primeira, por que o ibuprofeno é contraindicado na virose do corona? Que a ação dele piora a infecção? Tá, perfeito, Vitória. Essa pergunta da Vitória é uma pergunta que também dialoga com o que eu falei antes do WhatsApp, das notícias, tá? Existem indícios ainda, indícios apenas, de que o ibuprofeno pode ter uma relação que seja negativa quando a pessoa está infeccionada. Já tem estudos que comprovaram isso, que demonstraram isso categoricamente, estudos que foram referendados por cientistas, de fato, sérios, etc. Ainda não, ainda não é uma coisa que está totalmente consolidada. O ministro da Saúde da França, inclusive, falou sobre isso, alertou e tudo mais, mas no espírito de precaução, tá? Então, a questão, a ideia aí, eu não vou lembrar o mecanismo bioquímico precisamente, mas era que o ibuprofeno, de alguma forma, ele favoreceria a evolução de uma forma um pouco mais grave. Olha, na dúvida, eu sou médico, dou plantão e tudo mais, eu não vou prescrever ibuprofeno para paciente que esteja sintomático respiratório, eu vou prescrever ibuprofeno e paracetamol, que são tão bons quanto, né? Para controlar a febre, controlar a dor e que não tem nenhum indício de que eles promovam qualquer problema e a gente já está cansado de usar eles por causa da dengue, quando tem dengue e nós estamos em época de dengue também. Não é só coronavírus, né? Não é só coronavírus. A gente pode, só pode tomar esses dois mesmo. Então, e normalmente quem é alérgico a um não é alérgico a outro, né? Então, são duas opções que costumeiramente se complementam, né? Então, eu diria que, não é uma prescrição isso que eu estou fazendo, mas é apenas, né? Não pode ser feito assim, mas apenas dizendo que eu, enquanto médico, vou fazer outra opção de orientação para os meus pacientes e não vou incluir ibuprofeno. Mas, ainda não tem evidências sólidas que comprovem essa questão. E é nesse aspecto que eu quero bater aqui. A gente só deve reproduzir, só deve fazer e dizer aquilo que já tiver evidência mais ou menos consolidada, né? Senão, a gente realmente fica imerso num oceano de desinformação e de confusão que só leva as pessoas a mais ansiedade e mais preocupação. Chegando muitas perguntas, a Vitória fez mais uma aqui. É verdade que já foi constatado que, mesmo após a alta do paciente, o pulmão fica com uma fibrose, indicando uma sequela da doença? Vitória, essa fibrose, ela pode acontecer em qualquer quadro pulmonar mais severo que uma pessoa tenha, tá? Não é, existe um certo terrorismo, ah, meu Deus, a fibrose do Covid e tal. É assim, quando a gente tem uma pneumonia muito violenta, às vezes o pulmão é um tecido extremamente delicado, né? Que faz uma troca muito, vamos dizer, delicada de gases ali numa membrana e tudo mais. Quando você tem uma infecção, você tem uma pus, você vai ter um processo inflamatório, e, eventualmente, você tem a morte de tecido pulmonar. E aí, depois disso, o que acontece realmente é um processo cicatricial, como em qualquer parte do corpo que sofre uma agressão. Todo mundo que tiver coronavírus vai ter isso? Não, a absoluta maioria das pessoas não vai ter nem meio a grama de fibrose no pulmão, não vai ter nenhum problema mais sério, porque 80% dos quadros de Covid-19 são quadros leves, são quadros leves que não provocam, efetivamente, nenhum tipo de prejuízo de média e longo prazo, ou até o que se sabe até hoje, né? Tem vários pacientes já recuperados de Covid-19 que não tiveram nenhum prejuízo desta ordem. Os pacientes que têm uma evolução mais negativa, com pneumonia graves, eventualmente indicação de intubação orotraquial, permanência em unidade de terapia intensiva, esses podem evoluir, sim, com quadros de fibrose pós-infecção pelo Covid, como acontece, feito eu falei, em várias outras doenças, pneumonia bacterianas, que a gente atende todo santo dia no hospital, podem provocar isso, tuberculose pode provocar isso, outros quadros respiratórios podem provocar isso. Então, não é, vamos dizer assim, não é que todo mundo que tiver essa doença vai ter uma sequela pulmonar de modo algum. Vamos continuar, então. 97-829-3776, agora é a Camila, não falou de que bairro que ela é. Vacina, esse assunto é importante. Se eu vacinar contra outros tipos de gripe, tem o menor chance de pegar o coronavírus? Não. Se você vacinar contra outros tipos de gripe, você tem a menor chance de pegar esses outros tipos de gripe, e isso é muito bom, muito importante, especialmente para os grupos, que são os grupos que têm indicação de vacina para gripe, não é todo mundo que deve vacinar para gripe, vale lembrar isso, não sei a idade da pessoa que perguntou, as características dela, mas lembrando, então, que a gente, a vacina contra a gripe, ela vai ser muito útil em vários aspectos. Primeiro, porque a gente vai ter, como tem todo ano, a sazonalidade, o período de ocorrência das gripes pelo vírus influenza, que é sempre um vírus que mata a gente pra caramba, que é um vírus que provoca quadros respiratórios graves também, especialmente idosos, todo ano, por isso que a gente fala da vacina da gripe para os idosos, etc. Também pessoas com doenças respiratórias, etc., também são candidatos para vacinar. E aí, o fato é que isso ajuda a gente, inclusive, a ter uma sobrecarga menor no serviço de saúde na hora que chegar a epidemia pelo influenza aqui. As epidemias, talvez, elas se sobreponham. E pode acontecer uma grande confusão, num determinado momento, entre o que é influenza, e já está acontecendo, na verdade, e o que é covid. Então, a gente precisa mesmo que as pessoas que tiverem indicação para serem vacinadas, existe uma discussão no Ministério da Saúde de mudar para 55 anos a idade mínima para as pessoas começarem a vacinar para influenza, né? E já vai ser agora adiantado para 23 de março, o início dessa vacinação, as pessoas devem se vacinar, as pessoas que estiverem nesse grupo, porque é isso, vai ser benéfico para a saúde pública como um todo, vai beneficiar os serviços com quadros mais leves também respiratórios causados pelo influenza. Agora, não muda absolutamente nada do ponto de vista da infecção pelo covid. Mais uma pergunta. Helena, da Vila Padre Manuel da Nóbrega, aqui em Campinas. Se eu tiver pessoas com suspeita de corona, eu tenho que ferver roupas e utensílios dela? E como evitar que outros da família sejam infectados? Bem, não precisa ferver roupa, tá? A medida que existe é da lavagem, lavar roupa, né? A lavagem já quebra o vírus, né? O sabão da máquina de lavar, o sabão em pó também tem o mesmo efeito que o sabão que a gente usa nas nossas mãos. Ele destrói o vírus. Nesse aspecto, inclusive, é legal colocar que é um vírus que tem essa susceptibilidade aí a esses agentes que são do nosso cotidiano, tá? Então, assim, o ideal, como a doença é uma doença que transmite pelo contato, se tiver alguém confirmado com covid ou um caso fortemente suspeito na tua família, essas pessoas têm que ficar restritas em casa para começar. O ideal é que elas usem máscara na hora de ter contato. Os doentes, as pessoas doentes, usem máscara na hora de ter contato com outras pessoas. Evitar que tenham visitas na casa, que mais gente possa chegar por lá. Tomar cuidado para não compartilhar objetos de uso pessoal, né? Então, separar ali um prato, um garfo, uma faca, garantir uma bucha para lavar a louça da pessoa. Lembrando que a limpeza com água e sabão e detergente desses itens é efetiva para tirar o vírus, mas, mesmo assim, é bom deixar separado. A questão das roupas tem que ser lavadas. Manter o ambiente ventilado para que haja circulação de ar. E o vírus não fique em suspensão por muito tempo no ar, né? Porque quanto mais fechado o ambiente, mais tempo fica no ar, fica no ar essas gotículas que eu falei que a gente produz quando tosse. Então, deixar o ambiente ventilado ajuda bastante. Essas são medidas que você deve tomar, além de lembrar de sempre, antes e depois de tocar nessa pessoa que vai estar ali na tua casa sob observação, lavar as mãos de forma rigorosa, como eu falei, 20 segundos, água, sabão, frente e trás, palma, unhas, polegar, todos os dedos, entre os dedos. Chegando muitas mensagens, podemos continuar, vereador? Vamos lá. Vamos explorá-lo, hein? A Mari, de Indaiatuba. Eu queria saber se só tosse e febre pode ser o coronavírus. Ela que é de Indaiatuba. Pode. Os sintomas do coronavírus são... Vamos lá, Mari. Tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo e mal-estar. Nariz escorrendo também. E os sintomas precisam todos acontecer para a gente ter suspeitado o coronavírus? Não, tem gente que não tem sintoma nenhum. Então, todo quadro viral, a maior parte dos quadros virais, ele se apresenta numa espécie de um espectro amplo de perfis de manifestação. Inclusive, a dengue e outros quadros. Muitos dos casos são casos assintomáticos. Casos de gente que não tem sintoma nenhum, nem sabe que teve. E se você fizer um teste lá depois, você vai descobrir que a pessoa estava contaminada pelo vírus, mas ela não teve nenhum sintoma. Outros vão ter uma dorzinha de cabeça que dura um ou dois dias. Tomou adipirona, melhorou. Outros vão evoluir com febre e tosse, que é uma parcela importante. Vai evoluir com febre e tosse, nariz escorrendo. E outros vão evoluir com quadros respiratórios graves. Então, tem todo um espectro, né? Agora, se você, ainda atuba, eu não sei como é que está a situação, né? Tem uma discussão que a gente está fazendo, que é a questão do início do que a gente chama de transmissão comunitária. O que é a transmissão comunitária? Até o momento, em boa parte do Brasil, Campinas, por exemplo, também, não mais em São Paulo, no Rio, os casos que a gente está tendo são casos que têm uma relação muito clara com pessoas que viajaram ou contactantes de pessoas que estavam com suspeita de coronavírus ou que tiveram coronavírus, né? Então, gente que voltou do exterior, etc. Então, a gente consegue mapear, rastrear o caso até um agente que veio de fora, por exemplo. A partir da hora que a gente começar a ver que está transmitindo aqui no Brasil de uma pessoa para outra, sem a gente, às vezes, conseguir, inclusive, definir quem foi que passou aquele vírus para o indivíduo que está doente, é a hora que a gente vai começar a chamada transmissão comunitária. É uma hora de mudar todos os nossos protocolos, de assumir uma postura mais, vamos dizer, ainda mais cuidadosa e preocupada, porque aí a gente vai ter realmente todo e qualquer quadro respiratório que for apresentado, potencialmente vai ser um caso de COVID. Nesse exato momento, ainda não é essa situação, mas eu diria que nós já estamos chegando na transição. Então, provavelmente, a gente vai caracterizar a transmissão comunitária de COVID aqui na região metropolitana de Campinas dentro dos próximos cinco dias, seis dias no máximo, entendeu? Então, essa é a minha hipótese, né? Provavelmente antes, a gente já tem visto alguns pacientes aqui na região metropolitana de Campinas, em Piracicaba, etc., que estão sob suspeita e que, se for confirmada, já vai caracterizar mesmo a transmissão comunitária. Eu, pessoalmente, aposto que já estamos nessa fase aqui na cidade de Campinas. Por isso, eu acho que as medidas que a gente precisa tomar têm que ser muito rigorosas, entendendo que não basta não ter tido contato com alguém que viajou. Todo mundo tem que tomar todas as medidas de forma disciplinada. A palavra é disciplina, adesão. E isso é central para a gente ter alguma chance de enfrentar esse vírus junto, enquanto cidade, enquanto país. Três horas e vinte e seis minutos. Nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV Câmara Campinas. Vereador Pedro Tourinho, que é médico também, presidente da Comissão de Política Social e Saúde, bombando o nosso WhatsApp. Eu vou continuar. A pessoa não se identificou aqui. Não tenho álcool gel. Eu posso lavar com um álcool líquido? Resolve? O álcool que resolve líquido é o álcool 70%, né? É um álcool que é muito utilizado em serviços de saúde, né? Existem algumas propostas aí de diluição de álcool 92 para virar álcool 70. Eu nem sei te orientar nesse sentido, você me desculpa, tá? Mas, de fato, você pode diluir o álcool 92 para virar álcool 70. É possível fazer isso em casa, inclusive. Mas o álcool 70 funciona muito bem. Eu também não tinha achado álcool gel até ontem e estava usando álcool 70, que eu tinha conseguido comprar numa cirúrgica, né? Eu coloquei ele numa motolinha, um potinho, né? Jogava na minha mão e funciona absolutamente bem. A única diferença é que ele resseca um pouco mais as mãos, né? Lembrando que, em podendo lavar a mão com água e sabão, é tão bom quanto lavar com álcool gel ou álcool 70, tá? O álcool gel é uma opção que ela tem a grande qualidade de ela ser portátil. Então, em qualquer lugar que você vá, se você esquecer, vai lá, apertou a mão de uma pessoa, né? Apertou um botão no elevador para subir para o escritório, apoiou numa parede, numa barra, num vidro, lembrou que está com a mão contaminada, você joga o álcool gel ali, lavou, pá, está seguro. Entendeu? Mas a questão da lavagem das mãos com água e sabão é tão boa quanto a lavagem com álcool gel ou álcool 70. Vou precisar da sua ajuda agora, porque você quer uma pergunta muito específica, ó. É o Marcelo Leão, 45 anos, muito obrigado. Tá, perfeito. Eu utilizo imunossupressor para espondilite. Ah, é o Marcelo. O Marcelo está sempre aqui na câmara, né? Espondilite. Anquilosante. Anquilosante. Se ele pertence ao grupo de risco do coronavírus. É, o Marcelo está descrevendo aqui uma condição que é muito comum, que é o uso de medicamentos que são imunomoduladores ou imunossupressores, né? Ou seja, que vão mudar o funcionamento do sistema imunológico das pessoas para que as pessoas possam controlar uma doença autoimune, por exemplo, uma doença em que o próprio corpo ataca outras partes do corpo. São doenças muito comuns, né? E que, se bem tratadas, podem ser muito bem controladas. Mas o efeito adverso mais importante desses medicamentos é que eles realmente, às vezes, eles fragilizam o sistema imunológico. Sim, Marcelo, esse quadro, o COVID tem a associação de quadros mais graves com a questão da imunossupressão, né? Eu acho que a gente ainda não tem, assim, muito claro quão mais grave pode ser, mas, basicamente, considere-se um paciente que tem que tomar, vamos dizer, cuidados particularmente intensos, né? Quem usa medicamento imunossupressor, cuidados particularmente intensos, como devem ser também os idosos, como devem ser as pessoas que são portadores de cardiopatia, diabetes, pessoas que têm problemas pulmonares, zenfizema, etc., né? São pessoas que estão um pouco mais suscetíveis à evolução complicada, mas, na prática, isso não deveria fazer diferença. Todo mundo precisa tomar as mesmas medidas, tá bom? Então, vamos lembrar que, em que pese a doença matar proporcionalmente mais gente que tenha mais idade, mais gente que tenha esses problemas, o coronavírus mata democraticamente. Ele mata de gente... Infelizmente, né? Pois é. Homens, mulheres, crianças, idosos... Todos os grupos etários, infelizmente, até crianças, agora, teve a confirmação de alguns casos que evoluíram para o óbito, né? Mesmo sendo poucas crianças... Entra no grupo de risco ou não crianças, já que elas estão morrendo? Não. Não entram? Não é considerado um grupo com risco mais aumentado. Esse conceito de grupo de risco, eu queria dizer que a gente precisa abandonar isso para o coronavírus. Todo mundo está nesse grupo. É, todo mundo tem que controlar igual. O problema é que tem casos em grupos etários que vão ser mais graves, mas não adianta a gente achar que só os idosos vão ter que se controlar, entendeu? Ou só os imunossuprimidos, ou só as pessoas diabéticas. Porque é o seguinte, uma pessoa diabética pode estar controlando. Se o filho dela de 25 anos não se controlar igual, for lá visitar a mãe, ele contamina a mãe. Entendeu? E ele pode morrer do mesmo jeito também. Uma pessoa jovem, né? Tem vários, 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 vários casos de gente de 21, 23, 25 anos. A mortalidade do coronavírus nessas faixas etárias mais jovens, ela é de 0,2%, 0,3%. O que ainda é muito alto. O que ainda é muito alto, né? Uma gripe normal é de 0,01%. Então, nós estamos falando de 20 vezes a mortalidade de uma gripe normal. Então, não é uma situação que a gente possa, sob hipótese alguma, tratar como uma doença dos velhos ou dos doentes. É uma doença de todo mundo. Tá certo, então. Quem perguntou pra gente sobre o álcool em gel, o álcool líquido, foi o Albani. Então, muito obrigado. Beleza, Albani. Uma pergunta sobre o nosso dia a dia. Por exemplo, passei o álcool gel na minha mão. Aí, entrei no banheiro, já encostei na porta. Depois, levantei o vaso sanitário. Apertei o botão da descarga. Lavei as minhas mãos. Água e sabão. Água e sabão. Bem lavadinho. Bem lavadinho. 20 segundos, esfreguei e tal. Aí, vou lá, abro a maçaneta da porta. Preciso passar novamente o álcool gel? Se você abrir a maçaneta da porta com as mãos, sim. Vamos entender uma coisa. Maçaneta, corrimão, barras de apoio de transporte público, qualquer outra estrutura usada pra apoio, são todos, vamos dizer assim, pontos preferenciais de infecção pelo coronavírus, de contágio pelo coronavírus. Porque são lugares onde todo mundo põe a mão. Então, em qualquer instituição, esses objetos têm que ser higienizados regularmente, feito eu falei também, seja uma solução com cloro, seja com álcool, têm que ser higienizados pra que eles tenham menos, cumpram menos esse papel de serem agentes da disseminação do coronavírus. Da mesma forma, quando você lava as mãos, o ideal é que você não pegue com a mão na hora de abrir a maçaneta da porta, faz com o cotovelo ou puxa a porta com o pé, senão você vai ter que refazer todo o trabalho, isso começa a encher o saco das pessoas e aí as pessoas começam a lavar menos as mãos. Então, assim, tomar o cuidado mesmo, é só mudar alguns hábitos. Lavou? O cotovelo abre a porta, entendeu? Com papel, adianta também? Pega o papel e usa o papel, adianta sim. Entendeu? Enxugou a mão, puxa a maçaneta e depois joga o papel fora. Isso funciona, isso, por incrível que pareça, é uma medida meio boba, mas ela funciona pra gente diminuir o nosso contato. Vilma de Indaiatuba, gostaria de saber se posso receber parentes em casa, pois eles vêm do trabalho e têm contato com muitas pessoas. E ela tem um bebê, uma menina de cinco anos. Vilma de Indaiatuba. Olha, não é hora de fazermos reuniões familiares de qualquer ordem, grandes ou pequenas, tá? Então, não sei exatamente se você vai recebê-los numa visita ou se eles frequentam a sua casa todo dia, regularmente e tudo mais. Nós não estamos pedindo para os núcleos familiares mudarem a organização do seu funcionamento, né? Para que as pessoas não se vejam, não se visitem, né? Mas tem que lembrar muito bem que, especialmente idosos, não é hora de visitar idoso, de visitar diabético, de visitar pessoas que estão assim, né? Especialmente se as pessoas, pessoas que têm um contato com o público grande, porque podem ser vetores da transmissão do vírus, né? Lógico que nós não queremos também abandonar as pessoas em suas casas, né? A gente tem que ter cuidado, a gente tem que cuidar da saúde mental e, ao mesmo tempo, cuidar da saúde do corpo. Claro. Mas qualquer grupo de pessoas que trabalha com grandes populações vai estar com um risco um pouco maior de desenvolver a doença e a doença tem esse grande, porém, que ela transmite ainda quando a gente está numa situação assintomática da doença. O que isso quer dizer? Antes de eu evoluir os sintomas, eu já começo a transmitir. Antes de eu começar a tossir. Então, não adianta falar assim, ah, tô sem sintoma, tá tudo bem. Eu já ouvi isso. Até teve gente até que já brigou comigo, mas eu tô sem sintoma. Gente, não interessa. O vírus transmite, inclusive, a maior parte das transmissões dessa doença estão acontecendo por pessoas assintomáticas, pessoas sem sintomas, né? Porque ele começa a transmitir antes. Seria muito melhor e mais fácil pra gente se a gente pudesse localizar só as pessoas sintomáticas, já isola essas pessoas e resolve. Mas, infelizmente, transmite por pessoas que não estão apresentando nenhum sintoma. Então, pra nossa amiga de Indaiatuba, cabe ponderar a pertinência dessas visitas, né? Se não for uma coisa usual da tua vida familiar, né? E aí, a depender, reconversar da melhor maneira. Não é porque ela tem crianças que ela deve deixar de receber essas visitas. É por ela mesma e por todos eles. É a mudança de hábito que a gente tava falando da história do passo pra trás. Ah, mas tem alguma coisa estranha comigo? Não tem nada de estranho, mas algumas medidas nós temos que começar a tomar no nosso dia a dia. Exatamente. Mais uma pergunta aqui, 3 horas e 35 minutos. Nós estamos ao vivo aqui no estúdio da TV Câmara Campinas, com o vereador e médico Pedro Tourinho, presidente da Comissão de Política Social e Saúde. Uma pessoa não se identificou, mas fez a pergunta pra gente. Quando se cura do coronavírus, pode se contrair novamente o vírus? Ótima pergunta, porque é uma pergunta que tá na ordem do dia entre os cientistas. O que já se constatou? Algumas pessoas, depois de se curarem do coronavírus lá na China, passou alguns dias, elas apresentaram novamente exame positivo pra presença do coronavírus. Vamos entender que esse vírus, ele é conhecido da ciência, não tem nem 100 dias. Nós estamos lidando com uma epidemia que foi anunciada pra ciência mundial no dia 31 de dezembro de 2019. Nós estamos aqui no dia 17 de março, né? Faz as contas de quantos dias tem, desde que a gente sabe que isso existe. Então, ninguém sabe muito bem ainda todos os dados. Eu lembro que há três semanas atrás, quando a gente começou a discutir isso mais intensamente aqui no Brasil, a gente não tinha nem certeza do tempo de incubação desse vírus, quanto tempo entre o contato e o início dos sintomas e tal. Então, tudo isso a gente ainda tá descobrindo. Então, o que é que a gente viu? Primeiro que é possível que essas pessoas após curadas reapresentem a presença do vírus nos seus corpos. não teve caso ainda de pessoa que se curou e evoluiu com doença novamente. Mas a gente ainda não sabe se a imunidade que é produzida é uma imunidade permanente ou se ela não é uma imunidade permanente. Isso eu lamento não poder te responder com precisão, mas é uma coisa que eu tô doido pra saber também. Espero que os cientistas que estão aí debruçados em cima disso consigam nos responder logo, ok? Vamos lá, mais uma pergunta. O álcool gel da farmácia é diferente do supermercado? O do mercado também pode ser usado para o coronavírus? O álcool gel tem que ser álcool 70%, é isso que você tem que olhar na embalagem. O da farmácia, o do mercado, são todos que forem 70% são igualmente bons, ok? Aí tem álcool gel 46, esse não. Álcool gel 46 que alguns usam pra higienizar a superfície e tudo mais. Às vezes alguns vêm com essência, né? Tem que olhar o que é álcool 70, álcool gel 70% ou álcool 70. Essas são as formulações que você quer usar, porque essas são as que têm demonstrado eficácia. Mais dúvidas no nosso cotidiano. Vamos lá. Paulo Gabriel do Parque Jambeiro. Meu condomínio marcou assembleia para escolher o novo síndico na semana que vem. O pessoal está pensando em mudar o local para uma quadra esportiva que é aberta. Será que é seguro? É bem melhor. É o seguinte, se vocês não tiverem como adiar essa reunião, não tiverem como fazer essa reunião usando um hangout ou usando um outro aplicativo que permita um diálogo intenso entre as pessoas, sem necessariamente o encontro das pessoas, e vocês tiverem que se encontrar, que vocês se encontrem de fato num lugar aberto, com as cadeiras colocadas a mais de um metro de distância uma das outras, né? Então nada de ficar com as cadeiras coladinhas, não vai sentar do lado da pessoa, ficar falando no ouvido um do outro, né? Na hora que vocês se encontrarem, nada de se cumprimentar, se abraçar, são novos modos de nos organizar, né? O ideal é que não ocorram aglomerações e reuniões que sejam evitáveis, né? E as reuniões e aglomerações inevitáveis devem ter essas precauções que eu acabei de dizer. Vamos lá. Agora é hora da... Mas é bem melhor a quadra do que o lugar fechado. Fechado. Boa. Vamos ver se é fake news ou não. Juliano do Proença. O doutor falou da fibrose no pulmão e eu recebi pelo WhatsApp uma dica para fazer todo dia. Prender a respiração por 10 segundos e verificar se tem dificuldade para conseguir manter e depois respirar normal. Isso é fake ou procede? Amigo, isso é fake. Isso aí é mais uma das várias notícias que saiu se espalhando aí. Eu vi umas coisas malucas, cara. Essa daí eu vi uma falando que era do Canadá, uma orientação canadense, né? Você deve ter visto assim também. Eu vi uma outra falando que o vírus ficava quatro dias parado na garganta e que se você fizesse gargarejo com... Não sei o que que era que eles estavam propondo para gargarejar lá, você conseguiria eliminar o vírus antes que ele viesse para o seu corpo. Fake news. Mentira também. Eu vi aquele rapaz que falou no começo desse quadro que álcool gel não limpava nada e começou a falar mal de álcool gel. Aquilo viralizou o tal do suposto químico autodidata, né? Que ele se classificou. Eu vi aquele vídeo em 500 grupos de WhatsApp diferentes. Fake news também. A página do Ministério da Saúde tem muita informação útil sobre o Covid. A Prefeitura Municipal de Campinas lançou agora um site sobre o Covid também que mostra o placar de quantos casos temos, algumas orientações. Então, essas são as fontes reais, legítimas e confiáveis porque elas estão apoiadas no que há de mais estruturado do consenso científico e é nisso que a gente deve se apoiar não só para o coronavírus, mas para as nossas decisões em saúde de modo geral. Mas e melhorar o nosso sistema imunológico? É claro que você não vai evitar o Covid, mas aquelas soluções que você manda fazer, formular, tomar, sei lá, laranja, limão, isso não que vai adiantar, mas melhora, evita uma gripe, nada disso é suficiente. Houve um mito de que a vitamina C ia prevenir e tudo mais, a gripe, isso foi muito forte no século XX todo, construiu toda uma crença em torno disso, que grandes doses de vitamina C iam fazer uma imensa diferença. A ciência não demonstrou que existe qualquer diferença nesse sentido e eu falo aqui em nome, eu acho, daquilo que foi demonstrado cientificamente. Então, o nosso sistema imunológico, a melhor maneira dele ficar, vamos dizer, saudável, é dormindo bem, comendo bem, praticando exercício físico, tendo uma vida saudável, não fumando, não usando álcool em grandes quantidades, não usando outras substâncias, enfim, tendo uma vida saudável é a maneira da gente ter um sistema imunológico que dê conta do nosso, do recado que precisa dar, né? O que não quer dizer que quem faz tudo isso não possa ter quadros graves do coronavírus. É a mudança de hábito que a gente está fazendo aqui, por bem ou por mal, começa então a se alimentar melhor, dormir melhor, com medo do coronavírus ou não, são medidas que precisam ser feitas daqui pra frente. Exatamente. Márcio Jardim Carlos Lourenço, eu preciso trabalhar, quais são as precauções que eu tenho que tomar? Perfeito, Márcio. Não sei qual que é o teu trabalho, né? Mas todo mundo que tem que trabalhar, eu inclusive, que estou aqui trabalhando, a gente se defronta mesmo com uma dificuldade, né? Como é que a gente evita a exposição? Aí são essas medidas de higiene, de etiqueta respiratória e higiene que eu falei aqui, é o que existe de melhor, tá? Se você tiver qualquer sintoma respiratório, não vá trabalhar. Se tiver algum colega seu de trabalho com sintomas respiratórios, com tosse, nariz correndo, ele tem que falar com a chefia e ele tem que ir pra casa. Não dá pra ir trabalhar doente, não é hora de ter super-herói. Se você é autônomo, não tem nenhuma opção nesse sentido, né? De ponto de vista de trabalhar ou não, de como fazer, é importante tomar essas medidas de lavar as mãos muitas vezes por dia, né? De se proteger de aerosóis, de ficar em ambientes abertos, de evitar o contato físico com as pessoas, muito intenso, né? Essas são as medidas que você pode fazer, então, inclusive nos ônibus, né? Nada de ônibus com ar-condicionado e janela fechada, os ônibus tem que ter a janela aberta pro ar circular bem, né? Tudo isso, além da higienização das mãos, foi o que eu falei, são medidas que podem fazer diferença, tá? É bastante importante assumir isso e, por enquanto, é o que nós temos pra oferecer. Não é nenhuma solução milagrosa, mas já ajuda. Pra gente poder encerrar, que a gente já tomou bastante o seu tempo, viu, vereador? Já estamos aqui com 3 horas e 42 minutos, estamos ao vivo aqui na TV Câmara Campinas, nos nossos estúdios. A última pergunta, então, do Luiz, acredito que seja do Novo Campos Elíseos. Quando você tá com o vírus, toma qual remédio? Ótima pergunta também. Infelizmente, esse é um dos motivos pelos quais a gente se preocupa tanto com essa doença. Não existe remédio específico pro vírus. Quando eu chamo de remédio específico, eu tô falando de um remédio que seja como o antibiótico faz com as bactérias, né? Você tem uma infecção bacteriana, uma pneumonia, você vai lá e toma um antibiótico, uma penicilina, uma moxilina, um ceftraxone, etc. Aquilo ali ataca as bactérias e mata, interrompe o processo metabólico das bactérias e ajuda o seu corpo a superar aquilo ali. Com o Covid-19, não tem ainda nenhum antiviral que tenha demonstrado eficácia. Então, é um problema. O que nós temos pra oferecer pras pessoas em termos de tratamento de saúde é o tratamento de suporte, que é oferecer oxigênio pra quem tá precisando de oxigênio pra ajudar o pulmão a funcionar melhor, né? São drogas vasoativas quando a pessoa evolui com choque, com quadros graves, sintomáticos pra controlar a febre, pra controlar o mal-estar. É isso. Essa é uma das razões pelas quais a gente tá também tão preocupada, porque é uma doença que não tem uma medicação que vai pegar e isoladamente melhorar de forma muito dramática o prognóstico. Tem um monte de antiviral que tá sendo testado, tá? Tem muitos testes aí, já tem Cuba, China, Estados Unidos, não sei o que, vacina, desconda a vacina. Não tem vacina ainda. Tem testes sendo feitos com possíveis vacinas? Tem. Mas isso demora pra ficar pronto. Não vai ficar pronto nem uma semana, nem um mês, nem dois meses. Até comprovar que funcionou, depois ver se teve efeito colateral, testar numa parte grande da população pra ver se teve efeitos importantes, adversos. Porque às vezes você dá uma vacina pras pessoas achando que vai fazer bem, pode fazer mal, né? Aí você depois tem que produzir em escala industrial, distribuir pelo mundo. Então entendam que... Ainda este ano a gente consegue vacina ou é um prazo muito curto? Qualquer exercício desse tipo é mera adivinhação. Ok. Não dá pra fazer nenhuma afirmação categórica desse tipo, né? Mas o que a gente pode falar com certeza absoluta é que dentro de dois meses, não vai ter vacina o suficiente pra vacinar a população brasileira. Se tiver notícia de vacina, fake news, mentira. Em dois meses, é difícil. O que a gente pode falar com certeza pras pessoas é que falar assim, vacina que funciona e tá disponível. Porque tem várias etapas. Tem que produzir a vacina, testar em animais, testar em humanos, ampliar a amostra de testagem, garantir que os efeitos colaterais podem ser monitorados de forma adequada. Depois, botar em escala de produção industrial pra poder vacinar. Porque você vai fazer um teste, você não vai fazer 500 milhões de doses de vacina num teste. Você faz algumas doses daquela vacina. Depois que comprovou que funciona, aí você tem que mandar fazer 500 milhões. Um bilhão, no caso desse Covid aí, vai ter que ser alguns bilhões de doses. Isso aí é uma coisa que pra mobilizar o parque industrial pra produzir isso demora meses. E os países se conversam? Sim, os países se conversam. O Brasil tá desenvolvendo uma, Estados Unidos outra, eles se conversam pra acelerar isso? Não são tanto os países, mas sim os grupos de pesquisa. Que às vezes são, inclusive, grupos multinacionais. Às vezes tem parte de um grupo de pesquisa que tá no Brasil, uma outra parte que tá trabalhando no mesmo projeto que tá nos Estados Unidos, uma outra parte que tá na China. A ciência é uma produção feita a muitas mãos, de forma compartilhada entre muitos países. E aí tem grupos privados, indústrias farmacêuticas que já estão enxergando a possibilidade de ganhar uma grana danada com isso. Então estão correndo com as suas equipes pra ver se conseguem desenvolver antes. Tem uma corrida atrás desses objetivos, mas ela ainda tá só começando. Tanto no caso da vacina, quanto no caso do antiviral. Então, respondendo ao nosso amigo aí, os remédios que a gente tem são esses. Sendo que o principal que a gente tem falado com as pessoas é o quê? Se o seu quadro é leve, se você tá com um quadro de tosse, não tá tendo um febrão muito alto, não tá tendo falta de ar, é em casa que você deve ficar, né? Se você tiver falta de ar, se a febre estiver alta demais, se estiver muito derrubado, aí sim procura o pronto-socorro ou o posto de saúde pra você poder ser atendido, caracterizado se você é paciente com risco pro Covid ou não, testado e, dessa forma, conduzido eventualmente pra uma situação de isolamento pra evitar que você possa contaminar outras pessoas e dar sequência às cadeias de transmissão desse vírus. Pedro Tourinho, vereador, médico, presidente da Comissão de Saúde aqui da Câmara de Campinas, muito obrigado por responder essas perguntas, por tirar as nossas dúvidas, pelo tempo que você disponibilizou a TV Câmara Campinas, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Com prazer, tô 100% à disposição e outras vezes aqui na TV Câmara nessa semana a gente vai se ver, certo? Combinado, então. Valeu, pessoal. Agradeço você que continua aqui na TV Câmara Campinas, a gente faz um intervalo, continue na nossa programação, porque tem outros programas e mais boletins sobre saúde e sobre o coronavírus.